Oi gente, aqui é a Ana, e no vídeo de hoje vocês não vão olhar na minha bela cara. Hoje eu vim falar sobre os meus livros no Kindle e como organizo ele, enfim. Se você não sabe, eu tenho um vídeo aqui no canal falando só a minha opinião sobre o Kindle especificamente, então eu vou deixar o link aqui nos cards. Então vamos lá. Quem viu o meu surto no Instagram sabe que essa capinha aqui é nova, então eu tava surtando porque eu não sabia qual capinha comprar e qual marca e tal, então eu acabei optando por essa aqui da Amazon mesmo. Ela tem esse tecido por fora e ela é muito macia por dentro, então ela tem a função hibernação, já mostrando aqui. E pra mim funcionou muito essa capinha, até o momento tô testando ainda, mas não tive nenhum problema até o momento. Ela segura bem o Kindle e ela tem esse imã que gruda aqui na parte de trás, então ela não cai. E eu achei muito prática de segurar e utilizar, então pra mim assim não tem defeitos. Então eu organizo meu Kindle de um jeito muito simples e pra ser bem honesta, eu não organizava ele até um tempo atrás, eu deixava todos os livros à mostra e ficava procurando eles, e até demorava um pouco inclusive pra encontrar os livros que eu queria. Então eu tentei montar uma pasta que fizesse muito sentido e eu achei assim uma organização muito minimalista até, porque não tem pasta tipo assim, ah, fantasia, distopia e tal, até porque eu nem tenho tanto ebook assim. E eu senti a necessidade de criar essas pastas a partir do momento que eu assinei o Kindle Unlimited e comecei a comprar alguns livros que entravam em promoção em formato ebook. Então, vamos lá. Eu costumo deixar o livro que eu tô lendo na página inicial mesmo da minha biblioteca, então aqui tá o Final Empire, é o primeiro livro de Mistborn que eu tô lendo em inglês, porque a gente já sabe que em português não existe mais, então eu tô lendo ele em inglês mesmo. Então, aqui é a minha pasta de clássicos, tem Drácula, Frankenstein, Great Expectations e Helena. Esses três aqui são em inglês e esse aqui é em português, ui, quase que eu abro. Daí aqui na minha página de lidos a gente tem A Chama Dentro de Nós, O Beijo das Sombras, Devil Eyes, From Blood and Ash, O Ar que Ele Respira, Um Estranho Sonhador, Branding, Uma Conjuração de Luz, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, From Look of With Love, Dama da Névoa, O Luxo Eterno, Marketing 4.0, O Universo do Luxo, A Ilusão Especular e Fragmenta-me. Então, são livros que eu já li e, enfim, estão aqui. Eu tento aproveitar o máximo o uso do Kindle Unlimited, porque, né, são 20 reais por mês, quando não tem aquela promoção de três meses por 2 reais, se não me engano. Então, eu tento ler o máximo de livros do Kindle Unlimited possíveis, porque, né, é um dinheiro que eu tô gastando, então eu tenho que usar. Daí aqui na minha lista de não lidos a gente tem Filha das Trevas, O Urso Rochnol, Veneno, A Força que Nos Atrai, Rhapsody, Punk 57, The Deal with the Elf King, Açúcar de Melancia, História É Tudo Que Me Dei Show, Fortune Favors the Cruel, A Single Swallow, Balé Pra Dois, Between Ink and Shadows, The Fox, Whole Court, Court of Silver Flames, Todos os Beijos Que Roubei, Perdão Mortal, Kingdom of Flesh and Fire, Musos Pesadelos, Conversas Entre Amigos, King of Scars, The Vanishing Heft, The Iron King, A Vida Depois de Legend, The Bridge Kingdom, Restoura-me e Nascido em Tempos Líquidos. Nascidos em Tempos Líquidos, na verdade. Então, assim, a maioria dos livros, assim, 99% dos livros que tem aqui no meu Kindle, eles são comprados de promoção. Eu sou muito chata com e-books porque eu quero pagar sempre o mínimo possível, então eu sempre fico de olho em livro de graça, livro que estão, sei lá, por 5 reais. Eu lembro que... Cadê? Eu lembro que King of Scars... Cadê? Eu lembro que King of Scars, ele tava por 6 reais um tempo na Amazon, então eu aproveitei e comprei antes de comprar a versão física. Musos Pesadelos eu acho que eu comprei por 9 ou 10 reais. Conversas Entre Amigos também tava em promoção um tempo atrás. The Vanishing Heft tava... Acho que 5, 10 reais. The Iron King é uma exceção que eu acho que eu paguei 25, 30 reais, porque não tem versão física dele nem em português nem em inglês, então eu fiquei muito pé da vida por isso, então eu acabei cedendo pro Kindle. Kingdom of Flesh and Fire eu comprei também sem promoção nenhuma, acho que ele tá 22 ou 24 reais, alguma coisa assim, porque esse livro ele simplesmente não existe na versão física, nem paperback, nem hardcover, então... E ele é o segundo da trilogia From Blood and Ash, que vai ser aqui no Brasil pela galera. A única exceção, assim, mais cara mesmo é Court of Silver Flames, da Sarah J. Maas, que é o quarto livro de acotar. E nesse caso aqui, eu comprei o livro, mas eu não comecei ele direito, tipo, ele tá com 1% como começado, mas eu não consegui avançar, porque eu acho que a escrita da Sarah J. Maas em acotar, ela é muito mais rebuscada, assim, ela usa palavras mais difíceis pra escrever, vamos dizer assim. Então eu tô esperando a versão brasileira dele, a versão em português. Inclusive, a pré-venda de Corte de Chamas Prateadas já começou aqui no Brasil, o livro tá sendo publicado pela galera, e ele tá com uns brindes, assim, saborosos, sabe? E eu tô louca pela capa de almofada, eu sou muito cadela dessas coisas. Então, a pré-venda já começou, o link pra você comprar tá aqui na descrição, então vai lá conferir que tá tudo. Esse Between Inquim Shadows, ele tava por um total de 0 reais. The Fox Hole Court também, que eu sei que acho que é um Dark Academia, mas eu posso estar falando asneira. Eu sei que esse livro é muito hypado por algumas pessoas do Book Twitter, então, né. Ah, esse aqui, Perdão Mortal também, tava numa promoção que teve um tempo atrás, acho que eu paguei, sei lá, 7, 8 reais nele. Todos os e-books da editora estavam com 50% de desconto. A Single Swallow também, eu nem sei do que que é, eu sei que ele tava, tipo, 2 reais, eu peguei e comprei. Esse aqui, Fortune Favors The Cruel, eu nem lembrava de ter comprado, e provavelmente eu paguei um valor muito barato, porque, como eu falei, eu sempre fico muito de olho em preço, eu sou bem chata com isso. Então, a gente tem também bastante livro do Kingdom Unlimited, então eu tento ler o máximo que eu posso, justamente porque eu tô, né, tô gastando vintão por mês. Filha das Trevas, mesma coisa, tava com 50% de desconto, eu peguei e comprei. Opa, abri o livro aqui, tudo bom. Tem alguns extras aqui que eu comprei, mas não sei nem se vou ler, que no caso é Amus dos Pesadelos. Vocês sabem a minha saga com essa doologia, então eu não preciso nem mencionar. A Vida Depois de Legend é um conto, se não me engano, de uma trilogia maravilhosa, que é a trilogia Legend. Restaura-me, que acho que é o quarto livro da série, né, Estilhasse-me, que eu nem sei se eu vou ler, mas eu comprei há muito tempo já. The Bridge Kingdom, esse aqui tá muito hypado, e eu quero muito pegar ele pra ler, sabe? Ai, mas olha, o surto. Tá, vamos lá, alguns macetes que eu uso, então, pro Kindle. Sempre, modo avião ativado, sempre, pra gastar o mínimo de bateria possível. Brilho, eu sempre deixo no 12, porque pra mim fica confortável de ler tanto de dia quanto à noite. Deixa eu ver as minhas configurações. É, não tem nada, né, opções do dispositivo, vamos ver. A gente tem essa opção de mostrar a capa do livro. Eu tinha deixado ela ativada, mas eu não... Por mim, não faz mais diferença, como eu deixo o Kindle fechado, e eu nem tô vendo o Kindle aberto, então, né. Então, vamos trazer um mini tutorial aqui. Ana Karu, como é que eu faço pra criar uma coleção de livros, que é essas daqui que eu tenho? Ah, então, ele tem uma segunda página, mas é guia do usuário, então, né, não preciso nem mostrar. Pra você criar uma pasta dessas aqui, é só você vir nesses três pontinhos aqui em cima, criar nova coleção, dar o nome. Ah, então. Daí você tem que conectar na internet pra você poder, né, adicionar os livros, enfim. E você só vai selecionando os livros que você quer e bota em concluído. Então, não tem segredo nenhum. Ah, Ana Karu, como é que faz pra aparecer só as pastas, só o mínimo? Então, eu sempre coloco em grade e coleção, porque aí você vai priorizar as coleções, né, na hora de mostrar. E é isso! Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e me conta como você organiza seus livros, porque vai que eu pego alguma dica aqui ou você dá uma dica pra quem, né, for ler os comentários. Então, é isso! Então é isso, gente. Me um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até a próxima!